rapaz, o jane tá assim, como é que tem que ter descontado, né? hum o jeito dele, a gente tá pensando que tá... ligeiro, mas... tem que custar mais no começo, logo se deu uma escurradinha aí esbarrou rapaz, eu tô na mente, é isso, é isso, é porque não é? hum o senhor já tem quantos anos de idade? tá bom, se eu for lhe dizer, ele já tá mais de 10 anos até... não sei se o senhor tá... já sei se é 80 ou 100 80 anos acho que é sim 80 anos e o senhor trabalha ainda em roçado? olha só se não tem mais nada do ensino pra trabalhar mais no bairro daí pra cá não, melhoria a gente não hum ainda aí de onde ir pra trabalhar em roçado? hã? de onde ir pra trabalhar em roçado? agora é mais... a gente não pode trabalhar, né? mas se melhorar, vai começar de novo, né? vai só, um pedaço de descansão, pô hum sério, mano quando era rapaz aí, onde era bom demais? andava por todo canto andava por todo canto mas depois que eu fiquei reno e a minha esposa morreu hã? aí fiquei em casa sozinho então quer que o senhor tem mais saudade do passado? hã? qual a sua maior saudade do passado? aí a mulher morreu saudade, né? saudade, né? a mulher deve ter sete restos dias começou, né? hã? aí a gente tava tudo alegre, sete filhos, né? hã? hã? mas ela... adoeceu, coitada e aí o gentil foi morrer, e fiquei sozinho hã? os filhos tão tudo espalhados e o senhor tem quantos filhos? dez dez filhos? três homens e quatro mulheres hã? hã? antigamente era mais difícil pra criar menino, né? é, é, é mas foi de jeito que cresceu tudo cresceu tudo o maior, o mais rei que tá morando, sabe aonde? hã? no... 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 no Pará no Pará hã? hã? e aí a família vem visitar o senhor aqui, acolá, por aqui? sim agora no mês passado ele passou aqui hã? dez de manhã daqui sim e o senhor é da onde mesmo? a sua origem? você nasceu aonde? eu? hã? o meu nascimento? hã? não foi, o senhor já não foi, rapaz foi lá no Paraguá é, né? é, é é é aí o senhor veio parar aqui pra essas bandas de praia hã? como é que o senhor veio fazer aqui para a banda de praia? você veio trabalhar? eu não morei, foi muito ali, aqui no Paraguai no Paraguai no Paraguai ah, o Paraguai eu morava ali ah, o Paraguai ali eu morava lá aí, morava lá aí, fez uma casinha aqui hã? trabalha, eu tenho um saborzinho de cara de trabalhar com tudo mas a gente não pode trabalhar hã? hã? sempre trabalha na agricultura? é, trabalhou o tempo é é, né? eu achava muito bom trabalhar, faz sério muito mas depois que eu peguei essa arrombação do braço, é, braço e isso sim do passar de fogo, sabe? hã? é isso aí e senhor Chaga parece que a chuva tá demorando mais pra cá, né? um dia que eu cheguei logo, ainda mais ali que você não tava não, né? um foi colocar uma com ele eu estou deixando slides é, depende um Matão e a chuva foi muito foi, né? foi aqui deu uma churrada boa e foi grosse semana passada, né? foi, sim ah e aí passou vai trabalhar esseяют joga o Paraguai umaaliうん residents foi, né? arruzir assim se tu casou nos igusãos vamos lá o nome de preferences é bom agora aqui não aqui o baú nãoвой é possível ag religião que há hoje E aí quando o senhor vê assim a chuva, dá vontade de plantar, né? Saudades roçadas, né? Saudades roçadas, quando eu trabalhava muito, trabalhei muito, e nunca tive preguiça não. Não, né? Ela trouxe o rei, mas se a força acendesse em mim, já tinha arrumado para se ela não fosse. Aí o rei, o finado, o chambar finado já morreu, mas quando ele era rio, a boa senhora Aí o senhor vai dizer, se eu mandei, eu quero roçar ele, para curar o mato, pronto, morreu bem ele. Agora ele morreu, só se a mulher, aí pronto, mas já arrumou pra mim. E por aqui tem muito cajuê, né? Para arrumar um terreno para plantar é meio mais complicado, né? Sim, sim, sim. Muito cajuê. O mato, o mato está ali, tem um mato, é um prazer que é uma beleza. Para fazer muito plantar. Sim. Pois é. Isso aqui é o seu Chaga que está falando com a gente. O seu Chaga é o vô do Manelzinho, né? Aí eu moro lá para lá, para lá. Esquamei ali, mora o meu, a minha filha. Uhum. A minha filha mora casada com ele. Sim. Dona Doura. Ah, com a Doura. Ele é casada com a minha filha, mas é. Pois é. A gente mora ali na terra do vinho ali, do... Do João. É, do João. Moram ali. Uhum. A minha filha, a minha filha e a minha filha. Aí, aí, as duas, bota no... Ali depois do... Carverinho. Carverinho. É o senhor que faz a sua própria comida. É. Prepara a comida do fogão e da galinha. É. Pega a galinha no mato. É. E aí vem para casa sozinho mesmo, né? Bota o feijãozinho. Aí é a sua filha aí também, só a filha ali. Tem a filha aqui pronto. Mas aí é da Raimorana, Raimorana, para a minha filha aqui pra mim. Hum. Aí o senhor tomou. É só, né? É o chãozinho. Aí pega uns gravetinhos, faz o café. É. Não, café eu não tomo não. Toma não. Um cházinho, né? Hum. Chá. Chama chá, né? Olha, tá aí o fogãozinho ali, aí o senhor já se vira bem também, né? Acostumado, desde novinho, né? É. Aí... ...